É, estamos aqui hoje em Itapocu, na beira do rio Itapocu, na verdade é o rio, agora esqueci o nome do rio, mas é no Itapocu, aqui perto de Barra do Sul, Barra Velha, e viemos aqui fazer uma filmagem aqui, mas infelizmente começou a chover, aí estamos aqui dentro do carro, esperando a chuva, vamos ver se passa né, se não passar a gente volta, vai embora, e volta outro dia aí para fazer filmagem, mas vamos esperar um pouquinho, que a paciência tem que ser o primeiro lugar, a gente quer fazer as coisas, tem que ter paciência, então vamos esperar aqui um pouquinho, de repente está, vai passar né, já está diminuindo mais, e assim vamos né, decidimos, acordamos hoje, era seis e meia mais ou menos, aí andei lá mexendo lá no computador, mandando as mensagens, os amigos, bom dia e tal, aí um sol bonito, aí resolvemos dar uma saída, mas chegamos aqui, já despencou água, já no caminho, já começou a ficar nublado, ia escurecer, eu disse que ia chover, daí, chegamos aqui, foi só desembarcar do carro, estacionei o carro, desembarcamos, embarcamos, já começou a chuva, então, vamos esperar mais um pouquinho, e está passando, está passando, está passando, está passando, de repente passa, haja paciência né, a gente fica aqui, deixa aproveitar para fazer uma filmagem aqui, uma conversa, conversa aqui, sempre é bom né, então, aí estamos aqui no meio do mato, verde, vou dar uma passeadinha aqui com a câmera ali para fora, não sei se vai dar de ver, não sei se vai dar de ver, alguma coisa, deixa eu mudar aqui, vamos ver se dá de mudar aqui, montou, ali o mato, aqui está muito já embaçado o vidro, o matagal, 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 e aí, ali do lado, fica o rio, ali atrás, o rio, e a chuva continua, vai parando, vamos ver né, uma hora, passe né, nós vamos esperar mais um pouco, não está quente, está gostoso até, vamos curtir aqui o barulhinho da chuva no teto do carro, bom se tivesse uma barraca aí, dormindo um sono legal, um soninho, dentro da barraca, mas, pelo jeito não vai parar não, está aumentando de novo né, aumentou a chuva, não é tão voada mas, tão voada não, é difícil, é a surpresa do dia né, está bom também, é, está bom também, precisamos da chuva, estava uns dias muito secos, está claro, lá na barraca também está chovendo, às vezes não, precisamos das plantações lá, plantei uns pés de alface, está vindo bonitinho, mas precisa de chuva, então, tomara que lá esteja chovendo assim também, ali, e só, só que eu esqueci de botar as telhas em cima do, mudinha tomada, não é, está aí gota de chuva, mas deve estar bem no lado da casa, está bem no lado, não pegue chuva lá né, mas, vamos esperar mais um pouco, é, se não der, valeu, passei até aqui, valeu, a intenção né, valeu a intenção, que a vida é assim mesmo né, tem que andar pra frente, se dá certo, dá, se não der, tenta de novo, e assim vamos indo, ali do outro lado, fica uma, uma, arroizeira, arroz, arrozeira ali, aqui não, não dá de ver muito né, por causa, por causa da chuva né, tá embaçado o vidro e, as goteiras da chuva, mas, é isso daí né, é, pelo jeito, nós temos que, ir embora, pelo jeito, não vai parar não, mas, é isso daí mesmo, misturando com pimenta, mais alguma coisa, limonada sem açúcar, mas, vou ficando por aqui, prometendo voltar, numa próxima oportunidade, se Deus assim permitir, valeu, e aí,